Aaaaaaaaaaaah! Cobre no Scorpion! Sério? Que massa! Estou no raudado! Pode gritar! Aaaaaaaaaaaaaaaam O que ta fazendo? O Astronauta! Naaaaaaaaaaaaaaam Naaaaaaaam Pega ali. Chuta a bola! Caiu uma pedra na cabeça Pega uma ou.. Pedra? Oi! Nã JAJA. Valeu. Oh! Esqueceu a calça. Beleza. Acende os fósforos! O cycle pode apagar. O carro vai voar via o todo. Toca a mochila as coisas. Fecha. Pode pular. Boa! Não! Não!